Antes a gente separou um resumão aí da carreira do Stefano pra turma de casa poder conhecer um pouco mais sobre a carreira do Stefano Pinho. E eu aproveito pra fazer o convite pra você que tá em casa participar do Arena Alterosa. 9-8-4-10-9-4-3-4. Pode enviar aí sua mensagem que a gente lê pra você na hora. Vamos ver aí a carreira do Stefano. Stefano Pinho, 25 anos, revelado nas categorias de base da Escolinha de Futebol de São João Nepomuceno. Ainda criança, foi jogar na base do Clube Atlético Mineiro. Depois de alguns anos, se transferiu para o futebol carioca, onde atuou pelo Friburguense. O bom desempenho do atacante rendeu um contrato com o Fluminense, onde atuou pelos Juniores. Stefano tem passagem pelo futebol da Finlândia, mas foi nos Estados Unidos, pelo Strikers Team de Ronaldo Fenômeno, que Stefano brilhou. Na última temporada da Liga Norte-Americana, o atacante marcou 16 vezes e faturou a bola de ouro.